Oi, gurias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu consegui finalmente aprender a fazer o delineado gatinho. E o melhor é que, assim, eu tenho a pálpebra gordinha e caída, tá? Então eu não tenho muito espaço aqui na pálpebra móvel. E ainda assim eu consegui fazer o delineado pra mim perfeito, tá? Assim, eu tô... Tô me achando aqui porque agora só falta eu aprender a colar cílios postiços, tá? Depois aí, vida que segue, viu? E agora eu já sei fazer o delineado gatinho e aí depois eu vou aprender a colar cílios, tá? E aí vai dar tudo certo e aí não vai ter mais nada que falta pra mim aprender a fazer na preparação de pele e na finalização. Ai, tô me achando aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Se tu gostou do tema do vídeo, já deixa teu like, tá? Já deixa muito like nesse vídeo. Se não é inscrito, também se inscreve porque agora é toda semana, né? Duas vezes por semana, terça e sexta, tem vídeos no canal. E como vocês puderam ver ali na capa, né? Do nosso canal, ali embaixo diz assim... Esse canal é uma bagunça. E é uma bagunça mesmo, tá? Tem vídeo de cachorro, de obra, compras do Mercado Livre, maquiagem, looks, enfim, né? Produtos acabados, recebi... Não, recebidos ainda não. Bom, mas enfim, é meu sonho, né? Tem vídeo de tag, tem vídeo de desafio, tem vídeo de tanta coisa, gente. Por isso que o nome do canal devia ser... Esse canal é uma bagunça e não... Clica aqui para mais informações. Por que que é clicar aqui mais informações? Porque se tu clicar no meu canal, tu vai ter mais informações. Entenderam? Entenderam? Como vocês sabem, eu não sou maquiadora profissional, então o jeito que eu vou ensinar para vocês é o jeito que deu certo para mim, para o meu tipo de olho, e de uma maneira bem prática, né? Que super deu certo de primeira, tá? E agora eu não troco essa técnica por nada. E foi assim. Eu vou contar, né? Resumir um pouquinho a historinha para vocês. Eu estava me maquiando para gravar um vídeo, e era de uma maquiagem... A cor da maquiagem era um rostinho, né? Porque era um vídeo da Boca Rosa. E aí, eu borrei um pouco para fora aqui, assim, e... Ai, eu fiquei me olhando, nossa, mas eu podia ter botado a fita, né? Uma fita aqui para delimitar, para ficar mais marcadinho, ficar assim mais... Mais profissional, com uma cara mais de técnica, né? Com uma cara que... Foi bem feito. E aí eu pensei que essa eu devo pegar o corretivo e o pincel, que é o pincel de corretivo mesmo, né? Que é o língua de gato. E vou limpar, vou delimitar, não sei. E eu sou uma pessoa assim que, quando eu vou fazer uma coisa pela primeira vez, eu faço tudo bem, devagarzinho, com calminha, para não fazer cagada, para não deixar pior do que estava, né? Aí eu peguei bem certinho aqui, ó, da linha d'água para a ponta da sobrancelha. Gente, isso aqui fez o gatinho sozinho. Aí, do nada, eu pensei, por que não, né? Peguei o delineador e fiz bem certinho no traço. Puxei de cima para baixo, só aquele risquinho. E aí, completei todo o olho e deu super certo de primeira. Eu consegui fazer nos dois olhos, ficaram iguais, assim, iguais, modo de dizer, né? Mas super queiro é um galhão, ficou perfeito, sabe? De primeira, gente, isso é um milagre. Então, eu resolvi ensinar aqui no canal, porque, gente, como é que eu vou aprender a fazer o delineado e não vou mostrar aqui para vocês como que eu aprendi. Hum, tá brincando, né? Então, a gente vai aprender agora como fazer o meu delineado, de gatinho. O meu, tá? É meu, vou patentear esse delineado. Então, vamos lá aprender esse delineado de uma vez? Já deixaram o like? Não. Então, bora deixar. Não sai desse vídeo sem deixar um like, tá? Eu tô passando os meus conhecimentos aqui nesse canal, tá? Então, deixa o like. Hum, então agora eu vou tentar ensinar para vocês. Vamos lá. Os produtos que a gente vai usar são... Corretivo. Esse aqui é da Vult, mas tu pode usar qualquer corretivo. Um delineador. Esse aqui é o da Boca Rosa. Um pincel de corretivo. Uma paletinha de sombra qualquer. De preferência com uma cor clara, que destaque o delineado, né? Porque assim... No começo, eu aprendi passando sombra. Porque como foi uma coincidência, né? Eu acabei aprendendo sem querer. Eu vou ensinar para vocês, para quem não tem muita técnica, como realmente eu aprendi. Passando a sombra aqui. E aí, borrando para fora a sombra. Limpando com o corretivo. E aí, depois, tendo a brilhante ideia de seguir a linha do corretivo com o delineador. Tá? Então, foi basicamente isso que eu fiz e que deu certo para mim. Então, vamos lá. Vou dar o cabelo aqui para trás. Eu tenho aqui um espelho de mesa. Eu vou deixar ele aqui pertinho. Porque, como eu quero fazer bem feito, né? Para que vocês consigam ver realmente como é que eu fiz, como é que ficou, enfim. Eu preciso ver também bem, para que eu faça ele direitinho, para vocês entenderem. Tá? Eu vou começar com o pincel de sombra. Um pincel de sombra normal. Eu vou usar uma sombra bem clarinha. Acho até que eu vou usar essa cor rosinha aqui. Porque, como a gente quer que apareça, né? Vamos fingir que a gente está fazendo uma maquiagem normal, né? E que, por acaso, né? Por... como é que se diz? Por destino. A gente deu uma borrada bem cabeluda aqui fora, ó. E uma dica para quem tem a palco pré-caída, né? Como a minha, que ela não tem muito espaço. É pegar e passar a sombra aqui em cima. Borrar sempre aqui. Assim. Na vertical. Para que ela forme um desenho de subir, né? E esse é o mesmo desenho que a gente faz normalmente do delineador. Ai, nossa! Sujei aqui. Como é que eu vou fazer? Vai ficar bem delimitado. Hum... Então. Pensei isso na hora, né? E... Eu peguei o corretivo. No caso, o meu é em creme. O pincelzinho do corretivo. E simplesmente fiz isso aqui. E... Vocês estão vendo como... Já aparece mais o corte aqui, onde subiria o delineado. Aqui. Né? Então, corretivo. E faça um traço reto. Eu fiz um esfumadinho aqui, só para não ficar tão feio, né? E aí, consequentemente, eu... Oh, nossa! Né? Não sei o que me passou pela cabeça nesse momento. Pensei. Parece até que eu estou com um delineado. Aí eu resolvi passar o delineador em cima desse traço aqui. Simplesmente aconteceu assim. Aí eu peguei o meu delineador. Vou aproximar aqui o espelho. Outra dica, para quem tem pálpebra caída ou gordinha, a parte aqui em cima a gente faz fininha. E o gatinho, a gente tenta fazer ele sem esticar muito a pele. Porque quando a gente soltar, ele vai ficar todo errado, tá? Ele não vai ficar com aquela linhazinha bem feitinha, né? Então, assim... A dica é não esticar tanto, mas também não deixar tão enrugado, tá? Esticar que tu consiga fazer com que fique natural. Eu tenho uma cicatriz bem aqui, ó. Eu espero que não atrapalhe, tá? E aí, simplesmente, peguei o meu delineador. Fiquei bem fina, né? Aqui na linha. Dei uma esticadinha. E fiz isso aqui. Só fiz isso, tá? Aí, eu... Nossa! Eu fechava meu olho e o gatinho ainda ficava para cima. Ele não ficava um gatinho caído, triste, sofrendo. Difícil, sabe? Difícil, minha vida. Aí, eu... Nossa! Amei! Aí, eu acabei definindo, né? Tudo, terminando de fazer. E aí, eu vou terminar aqui. E aí, eu mostro para vocês como ficou. Claro, que isso aqui é só... É só uma base, né? Do começo. Aí, depois... Eu vou me concentrar aqui agora e depois eu falo, tá? Pronto. O delineado mais fácil do mundo. Para mim, já estava bom assim. Do jeito que eu aprendi a fazer. Sem querer, querendo, né? E... Aí, por exemplo, se tu quer complementar aqui... Vamos complementar. Querem uma técnica mais fácil que essa? Não sei se tem. Mais fácil que isso, sinceramente. Porque se eu aprendi que anos, né? Anos tentando. Não conseguia. E agora eu consigo fazer ele bem bonitinho. Hum, minha filha. Ninguém mais me segura. Vou delinear. Vou usar delineador todos os dias. Vou fazer esse outro olho agora. E o passo a passo vai ser o mesmo. Vou pegar a sombrinha. Conseguem ver como ele marca? Então, é nessa marca que a gente vai fazer o nosso gatinho. Aqui é a mesma coisa, tá? Olha só. Pronto. 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 E aí, o que vocês acharam? Tá pronto. É isso. Tá pronto. Pronto. Não tem mais nada pra fazer. Sempre que eu tento fazer desse jeito, agora eu acerto de primeira. E sem sofrimento. A máscara de cílios que eu vou usar é essa aqui. É da Ruby Rose. O aplicador dela é perfeito. Sério. Não vou puxar o saco, mas é perfeito. Bom. Hoje eu carreguei no contorno, gente. Confesso pra vocês que eu tô vendo que o meu nariz tá bem marrom. Tô vendo aqui no vídeo. Tô vendo aqui também que tá bem marrom. Exagerei um pouquinho no contorno hoje? Talvez, minha filha. Não sei. Talvez. Acho que sim. Ai, enfim. Eu vou parar de mudar de assunto, tá? Espero que vocês gostem. Que vocês consigam fazer. E quem conseguir fazer, que venha aqui de volta e deixa nos comentários. Se conseguiu. Se não conseguiu. Qual que é a dúvida. No que eu posso te ajudar agora. De repente alguma dúvida aí que surgiu no meio do desenrolar aí. Do delineado, tá? Porque assim. Se eu conseguir fazer. Vocês também conseguem. Qualquer pessoa vai conseguir, tá? Então não tem erro. É só tentar. Com bastante paciência. Podem errar umas 10 vezes. Também não tem problema. O importante é não desistir. Né? E aí aprender uma técnica nova. Depois que vocês conseguirem fazer esse delineado com mais facilidade. Vocês vão aperfeiçoando a técnica aí. Do jeito de vocês. Pra que fique melhor aí. Pra vocês fazerem, tá? Porque cada um com certeza vai fazer de uma forma, tá? Daqui a pouco eu nem precisa mais passar a sombra. É só passar o corretivo pra delimitar. Passar o delineador. E pronto, tá? Às vezes eu só mostrei mesmo com sombra. Porque foi assim que eu acabei aprendendo a fazer o delineado de gatinho. Fechou? Agora sim eu vou me despedir. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.